Fala aí, rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é Roby e estamos de volta aqui no Ritmo, no episódio 4. E é o seguinte, eu carreguei aqui um save porque a gente no último episódio, a gente fez o negócio lá do bolo, tá certo? De... peraí... Fazer o barato lá de envenenar o bolo de aniversário do cara. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o desafio de afundar ou matar o cara sufocado dentro do bolo. Eu não vejo maneira fácil de fazer isso, eu só vejo maneira de afundar a cara dele no bolo e sair correndo. E é o que eu vou tentar fazer agora nesse vídeo. Vamos aproveitar o save para não ficar fazendo tudo aquele... aquele trajeto, tá ligado, galera? É, né? Não precisa. Então eu vou tentar fazer o bagulho aqui. A gente vem aqui, ó. Aí vem aqui, pá, coloca o bagulho do bolo. Certo? Então vamos esperar. Beleza? Porque assim, galera, é... Eu não vejo outra maneira de matar o cara sufocado. A não ser num bolo. A não ser pegar ele aqui, na frente do mundo e matar ele. É que eu vou tentar fazer isso e depois o salgo correndo igual bandido. Entendeu? Não sei. Aí vamos ver o que a gente consegue fazer. Nesta bagagem. Eu acho que vai dar, hein, gente. Tenho quase certeza que vai dar tudo certo aqui nessa... Nessa tentativa aqui. E aí nos próximos desafios eu não sei o que eu vou fazer ainda. Eu vou ter que ver... O que fazer. Mas tá bem legal, hein. Tem desafios bacanas aqui. Agora já sei onde eu arranjo o uniforme da... Da trupe deles aqui. Eu vou ter que esperar o diabo do Jordan Crust... Chegar por aqui. Mas tá, tá, tá da hora. Eu tô gostando bastante do jogo, viu, gente. Tô gostando mesmo. Bem divertido. Só não gostei do jogo. Por que ficar dançando assim... Em partes. Aí é deslight. Eu vou ter que querer fazer o bagulho lá dele. De jogar ele no... Por cima do vitral e pá. Eu vou estar aqui em qualquer segundo agora. Olha o que irá aparecer, gente. Vamos fazer igual a Bodide. Vamos lá, hein. Torce por mim aí. Deixa eu salvar o bagulho aqui rapidinho. Calma. Vou fazer um save aqui só pra essa porra. Porque se der ruim, eu volto aqui, né. Porque o cara já tá aqui do ladinho. Show. Vamos lá. Ah, tá chegando aí. Tá chegando aí. Entrou. Vamos sufocar aí. Morre, diabo. Corre. 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 Corre, viado. Corre, viado. Corre, viado. Corre! Corre, Diabo Rui! Tem que correr! Será que ele deixa eu sair mesmo procurado? Em combate? Não sei. Deixou. Boa! É isso aí, rapaziada. Foi o jeito que eu achei de matar ele sufocado. Tem que precisar fazer tudo de novo. Oh, é! Vou pular aqui, né? Mais um desafio concluído, cobertura de bolo. Gostei. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça... Não se esqueça, se inscreva no nosso canal aí no YouTube, tá certo? E se você gostou do vídeo, se essa dica foi o último, deixa um joinha aí, deixa um like. Tá certo? Então, valeu. Um beijo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Em terra. Tchau. 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 Tchau.